Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, mais uma análise de IPO. Como dito antes, temos aí uma bateria considerável de análise, né? Hoje, a boa safra sementes, tá? O código GBSA3, a faixa indicativa, aí do lado, como sempre, entre 9 e alguma coisa e 12 e alguma coisa, a gente tem uma captação primária apenas de 427 milhões de reais, aproximadamente, o que é uma quantidade consideravelmente pequena, especialmente considerando o percentual que representa do capital da empresa. Isso vai ser comentado mais a fundo quando a gente vê lá como é que fica a situação pós-oferta entre nós e os sócios, os outros sócios, os investidores e os novos sócios. 26 de 4 de abril é o período final da reserva, então a gente ainda tem um tempo aí para justamente poder avaliar. A empresa opera com produções de sementes, tá? É mais de 40 anos, eu vou explicar aqui o processo todo, tá? Mas mais de 40 anos de experiência, a gente tem ali eles representando, como pode se ver na tela, 5,7% do market share de semente de soja, pelo calculado, tá? Então, assim, é um mercado bem pulverizado, como pode se ver, eles se consideram os líderes do market share de semente de soja e mesmo assim 5,7% não é propriamente uma quantidade agressiva versus o restante do mercado, né? Também contam com o portfólio inicial de sementes de milho e feijão, acho que pode dar uma expansão considerável futura, mas nesse momento representa 0,41% da receita líquida, então não é propriamente relevante, tá? Também oferecem tratamento industrial às sementes, tá? Para uma maior proteção e vigor, a gente vai entrar no que vigor quer dizer daqui a pouquinho. A operação como um todo, teve aí analisado pelo laboratório Geminax, a taxa ali de germinação e taxa de vigor das sementes no ano de 2019, a taxa de germinação é justamente a capacidade que aquela empresa, que aquela semente tem de virar efetivamente uma planta, né? De germinar, bateu ali em 94,1% em 2019 e 85,4% a taxa de vigor, que nada mais é do que a capacidade de apresentar uma taxa de germinação casada com aqueles 94,1% de laboratório, através da taxa de emergência menos afetada pelas condições de solo e clima, o que é meio que dizer assim, a taxa de imunidade, o vigor seria meio que a taxa de imunidade a condições adversas da semente, né? A capacidade que ela tem de, de fato, representar aquela taxa de germinação de laboratório independente, mais ou menos independente das condições adversas de clima, qualidade do solo e por aí vai, tá? Essa taxa de vigor rendeu a eles o prêmio atestado de qualidade Monsoi, tá? Que é justamente a premiação aí pra produtores de semente, o que é super positivo, é mais um carimbo ali de qualidade da operação. As empresas, o processo produtivo, né? Não envolve aqui eles fazendo a parte genética, então a empresa adquire sementes, como tá aí na tela, né? Eu vou só descrever, né? A empresa adquire sementes, que são propriedades genéticas de terceiro e não são exclusivamente vendidas a elas, de empresas como Bayer, como Basf, como Corteva, GDM, Brasmax, Nidera, Singenta, TMG, tá? As do milho e feijão, também a título de curiosidade, as do milho através da Lende Singenta e as de feijão através da Embrapa, IAC e TAA, tá? Só pra ter uma noção aí dos grandes laboratórios que oferecem aqui pra elas, né? Esse material genético. Elas fornecem semente aos produtores integrados, a gente vai entrar neles mais à frente, tá? Que é justamente a galera que pega aquilo ali e faz justamente a produção, tá? E a colheita pra tirar as sementes e poder revender depois. Após a colheita, eles levam as sementes pra unidades de beneficiamento, que eles chamam de UBS, tá? E pra justamente separar, limpar, secar, padronizar e separar sementes e além disso fazer o tratamento industrial que tem aí dois tipos, né? A adição de componentes químicos on-demand, né? Que é pedidos pelo cliente, que é o TSI, tratamento industrial ali de primeira geração e o TSI de primeira geração mais cinco moléculas, que é o que eles chamam de TSI completo. Então, esse é o processo basicamente, tá? Ela compra o material genético, passa pros produtores vinculados a ela. Aquilo dali me gera uma colheita que é, então, beneficiada e passa por um tratamento industrial pra poder eventualmente ser vendida, né? Desde 2012, eles trabalham com armazenamento em câmaras frias, tá? Um período aí de aproximadamente seis meses e a gente vê na tela a diferença, especialmente na taxa de vigor, à medida que o tempo vai passando, do tratamento desse armazenamento em câmaras frias ou em câmaras comuns, tá? Sem controle de temperatura ou de umidade. Então, a gente vê que claramente é um benefício que é bem positivo pra operação, mas não vai aumentar o custo da operação pelo que a gente vê do diligence, do resultado da operação. A gente vai ver que aquilo ali não tá propriamente afetando negativamente a operação. A operação tem vindo numa crescente bem positiva. A empresa opera com mais de 400 clientes varejistas, aproximadamente 160 produtores integrados, que é justamente aquilo ali que a gente comentou, né? Que faz parte da operação. O mapa das operações na tela, só pra dar um pouquinho de cor ali, falando mais de clima e pluviosidade, que eles estão bem localizados, mas apenas pra dar uma cor. Enquanto isso, eu comento justamente dos produtores integrados. Relacionamento focado em longo prazo, então elas têm ali uma média de 19,3 anos, considerando os 20 maiores produtores, né? de relacionamento. 16,6 para os 5 maiores, só pra garantir que não tem aí uma média deturpada nesses 20, né? Que não é um que tem um relacionamento muito longo e por isso ocasiona essa média alta, tá? Eles todos são localizados nas proximidades ali das unidades beneficiadoras, o que garante um custo menor logístico. a base é bem pulverizado, os 5 maiores são responsáveis por menos de 20% da produção, os 10 maiores por 31,2%, os 20 maiores por 48,3%, então a gente vê que tem, de fato, uma pulverização reduzindo ali o risco concentrado em um ou outro produtor, né? As 5 unidades de beneficiamento de sementes, né? UBS, dessas 5, 3 têm câmaras frias, uma delas é operada por terceiros, tá? E tem mais uma enorme, e aí eu digo enorme, já explico, né? Baseado no mapa aí, em construção na Bahia, a conclusão deve ser no final de 2021, a primeira fase dessa construção deve gerar ali 1 milhão de sacas por ano e o máximo de 2 milhões de sacas à medida que for completo esse processo de construção dessa UBS lá na Bahia. Isso porque gigante, né? Porque quando a gente olha aí no mapa, o comparativo a gente vê que 2 milhões por ano é uma coisa bem considerável, é a maior que eles vão ter, tá? Ela pretende concluir, além disso, especialmente usando aqui parte do capital adquirido no IPO mais 4 dessas UBSs em 5 anos, o que é bem positivo, especialmente quando a gente vê ali o efeito do ganho de escala na operação, no operacional, no ganho de eficiência, tá? Também tem um laboratório próprio justamente para garantir qualidade, eu estou falando germinação e vigor, então é algo bem positivo para garantir aquela parte de ESG, de Environment, Social e Governance, que é algo que está sempre em voga, a empresa é reconhecida, especialmente quando fala de soja, a empresa é reconhecida pelo selo verde do Instituto Chico Mendes, foi reconhecida por isso em 2018, com esse título em 2018, 2019, então é mais um ponto aí positivo de que eles estão, de fato, levando aquilo ali em consideração e estão alinhados com esse tipo de prática, a operação, como dito, vem crescendo fortemente, isso vem afetando positivamente o ganho de escala da operação, a gente vê isso pelo DUDG, bem positivo aí na tela, os volumes de venda, receita operacional líquida com crescimento consistente, como a gente consegue ver, na sequência, isso aí vem acompanhado de uma forte melhoria na eficiência operacional, dá para ver isso aí claramente pelo crescimento agressivo das margens ebítidas, então a operação vem conseguindo gerar mais caixa operacional versus o faturamento, o que é muito, muito positivo e acompanhado também com o lucro líquido que vem com um crescimento bem agressivo à medida que a operação vai crescendo. Acho que eles atingiram ali meio que um patamar que agora justamente a gente vai na direção de encontrar ali qual é a margem ebítida efetiva de uma operação com maior tamanho. O reflexo na melhoria das operações se vê também na queda forte da alavancagem, então a gente tinha uma operação bem alavancada em 2018 que passa a ser consideravelmente menos alavancada em 2020 com 0,79 vezes quando eu falo de dívida líquida sobre ebítida, isso muito mais pelo crescimento do ebítida agressivo. De qualquer forma, operacional financeiro muito positivo. Quando a gente fala da operação do IPO, a gente vê 43,6% indo ao mercado, como eu falei, 467, acho, milhões de reais aqui que trata a operação. Então, assim, é uma boa participação da operação, mas o volume monetário baixo tende a ser, tende a me deixar ali um pouquinho apreensivo, porque a gente pode ter o volume de negociação diário desse ativo, quando eu falo em quantidade de reais, um pouco menor, o que pode tornar que a operação é uma operação de baixo volume. Como eu estou pensando longo prazo e a operação é muito positiva, isso não é provavelmente um impeditivo, mas é algo que quem for entrar comprado tem que levar em consideração. A destinação dos recursos, casada com a operação, nada chique ou mirabolante, bem feijão com arroz da forma que eu gosto, investimento claro, direto, sem querer inventar muita moda. A diluição, bem plausível, não incomoda em nada. Então, basicamente, finalizando, a operação é muito bem gerida, é uma forma bem interessante de me atrelar, atrelar o portfólio ao agro-brasileiro. Tem um potencial forte de crescimento, como a gente vê ali o market share dela, mesmo se vendo como a principal, a maior operadora por market share desse setor, é de 5,7%. Então, muito pequeno, tem um espaço considerável para a expansão. É um setor também que não deve parar de crescer. Sem pares no mercado financeiro, então a gente não tem propriamente outras opções para investir pura e simplesmente na reprodução, na germinação de sementes. Isso ajuda, além disso, numa diversificação do portfólio, atrelado ao agro, que é um setor super resiliente. Eu acho que é um no-brainer, é uma operação que não tem muita dúvida do porquê eu iria ou não fazer esse investimento. Eu vou participar do IPO, o preço eu vou entrar em aberto, então a gente vai ver a definição no processo de book building, de qual preço vai ser pago. Eu não estou propriamente preocupado com isso, não vou botar um preço máximo. E o lock-up será aceito de 40 dias nesse caso, uma vez que eu tenho zero preocupação, não estou pretendendo me desfazer da operação tão cedo, eu quero justamente acompanhar esse crescimento, esse andamento que eles estão dando, que é muito positivo, muito vinculado a um plano de crescimento, mas de longo prazo, bem interessante. E uma operação que vem rendendo cada vez mais, cada vez melhor, operando aí. Acho que eles têm um futuro bem brilhante pela frente. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Não trago a pessoa amada, mas sempre estou lá para tirar dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo. Um grande abraço a todos.